Mais de 20 representantes de associações membros do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoa com Deficiência, FAMOD, foram capacitadas em advocacia com o objetivo de facilitar os procedimentos de acesso a tomadores de decisão. O treinamento foi orientado pela SAI de CIRVAS e decorreu na cidade de Nampula. A formação aqui é mais para eles dotar de conhecimento, como fazer chegar esse conhecimento, ou esse constrangimento que eles têm às entidades superiores, às tomadoras de decisão. Espera-se que os presentes partilhem a informação com os demais membros e ajudem a combater a discriminação da pessoa com deficiência. Cada membro que está aqui a receber esses inputs, quando chegar na sua organização, terá que partilhar essas mesmas informações que estamos a receber aqui com os outros membros. As associações de pessoas com deficiência estão aqui nesta formação, que vai ajudar para a sensibilização sobre os males da discriminação. O treinamento surge numa altura em que o mundo está a ser assolado pela pandemia da Covid-19 e o acesso à informação e serviços para pessoas com deficiência está condicionado. O número é reduzido porque atendendo o momento atual, como todos sabemos que há uma pandemia, que é o Covid-19, então não é ideal as celas ficarem muito cheias. Como sabem, aqui até estamos a obedecer o distanciamento e o uso de máscaras. Depois da capacitação, o desafio que se impõe é encontrar fundos para garantir a implementação das atividades propostas. Há aquelas atividades que exigem custos adicionais, né? E não só. Também muitas das vezes os tomadores de decisões não têm sido sensíveis. Portanto, são pessoas que é preciso irmos lá, sensibilizar. Não sei se é por falta de vontade ou ignorância, mas deveria se levar a ser este assunto.